Carlos Alexandre foi assassinado na noite da última quinta-feira em frente a este condomínio no bairro Maranhão Novo Segundo as primeiras informações, ele foi executado com um tiro nas costas A polícia trabalha com duas linhas de investigação nesse caso A ideia principal que os informantes da área não se passavam é que ele estaria fazendo assalto na área da Coama, do Angelim Isso estava sendo chamada muita atenção da polícia e estava atrapalhando a venda de droga dos traficantes da área Então eles resolveram eliminá-lo para ver se acaba com essa chamada atenção da polícia E a outra versão seria que haveria uma milícia contratada para eliminar esses pequenos gatunos Essas pequenas pessoas que praticam roubos na região Além da morte de Carlos Alexandre, outros dois homicídios foram registrados ontem Casos como o de Francisca Doralice, empregada doméstica que foi assassinada pela neta da patroa Ela matou a vítima com o fio de uma chapinha O caso aconteceu no bairro da Santa Efigênia E também nessa mesma comunidade, Tiago da Silva foi assassinado após reclamar de um conserto de um ventilador O homem não gostou das críticas e tirou a vida de Tiago com vários golpes de facão Com esses casos, o mês de janeiro fecha com 30 homicídios em apenas 20 dias Hoje, nossa equipe foi até o local onde Carlos Alexandre foi assassinado E durante o momento em que estivemos no local, nenhuma viatura da polícia foi vista A superintendência de homicídios segue com as investigações Agora estamos fazendo as investigações complementares Ouvindo as testemunhas, pegando as imagens de vídeo monitoramento da área Para identificar os possíveis autores do delito Ouvindo as testemunhas, pegando as imagens de vídeo monitoramento da área